Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Essa fiscalização tem como foco a zona rural para que festas clandestinas e aglomerações não sejam realizadas. O grupo de fiscalização integrada agora atua em três turnos, como conta o coordenador de operações da Prefeitura de Caruaru, Diogo Ramalho. A operação integrada em Caruaru continua de forma muito intensa nos três turnos, tanto na zona urbana como na zona rural. O que a gente pede à população é que no ato da denúncia ela apresente a maior riqueza de detalhes possíveis. Esses detalhes vão desde se existe um possível consumo de droga ilícita, a quantidade de pessoas, nem que seja de forma aproximada, ponto de referência importantíssimo se está em cada demanda, porque infelizmente as equipes estão se deparando com situações que a gente chega ao local e não se depara com a irregularidade ou não consegue chegar ao local por dificuldade na localização do endereço. Então é importante que a população nos ajude. É o momento de união, é o momento que precisamos estar juntos para passar por esse momento, esse momento tão difícil e tão complicado que estamos vivenciando diante desta pandemia. A população pode ajudar denunciando através dos canais oficiais da cidade, pelo Disque Denúncia no 3719 4545 ou pelo WhatsApp no 98256 4545. Também pode realizar a denúncia pelo canal da Ouvidoria no WhatsApp 819-8384-5936, pela Polícia Militar no 190 e pelas redes sociais da Prefeitura de Caruaru. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.